Opa! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia meus amigos aí do canal Zé na Estrada, meus amigos, minhas amigas, um forte abraço a todos, que Deus abençoe muito, e estamos juntos, viu? Estamos aqui numa estrada estreita, mas porém muito bonita, muito gostosa, numa manhã de terça-feira, estamos aqui entre São Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino, estamos indo pra São Tomás de Aquino, e se der prosseguimento na estrada a gente vai pra Franca, tá bom? Estado de São Paulo. Aqui é Estado Mineiro ainda, né, Minas Gerais, tá? São Tomás de Aquino, cidade que eu já fui nela faz bastante tempo, né? Agora hoje estamos indo lá pra fazer, fazermos três entreguinhas, tá bom? Ontem a gente estava aqui em São Sebastião do Paraíso, olha o sol aí brilhando enquanto é meio atento no céu. São Sebastião do Paraíso, né, que vocês viram aí no vídeo, e agora estamos indo pra São Tomás de Aquino. São sete horas e quarenta minutos, olha que lugar bonito, pessoal. São 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 do Campo dos dois lados, aí fica jóia, jóia. Beleza, meu povo? Sítio São Francisco. É... Opa! Passa, né? É... Cabo só está no campo, eucalípto... Que bonito o rio, viu? E eu aqui compartilhando com vocês essas belezas, né? Compartilhando com vocês essas paisagens aqui do Minas Gerais. Aqui é sul de Minas ainda, né? Ainda é sul de Minas. Mas, vamos ver, né? É... Bom, daqui pra Franca, vai pra igual a nossa que não tem. Até São Tomás de Aquino não é tanto não, viu, gente? Mas... São Tomás pra frente, pra ir pra Franca, tem muita descida, muito declínio, tá? Muita coisa... Olha, olha, olha! Olha! Muito declínio, tá? Comenta que eu já passei por aqui pra me emparaxar, hein? Comenta que eu já passei por aqui pra me emparaxar, eu já passei por aqui, ó. Vai clarear de novo um pouquinho com a sol, hein? Eu sei que eu ia ficar só a favor. Não, não, aqui não tá tanto, então aqui não tá bom ainda. Aqui ainda isso tá bom. Beleza, gente? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá? Apesar desse marco não tá muito bom, porque... Parece que tá meio passada. Favorecendo o sol aí, ó. Já tem hora que eu fico meio descontento. Rua José Urbano. Já vamos primeiro na Rua José Urbano. Estamos quase chegando já. A gente vai... A gente vai... Levar vocês até ali na cidadezinha, tá? Levar, vamos ver o que vai lá. Beleza, meu povo! Meus amigos e minhas amigas. Cinco minutos seguindo. Sítio 3, hein? Dentro da região, viu? O que eu passei aqui é... Nesse sentido nós estamos... Eu passei durante a noite, sabe? Eu já passei durante a noite. Agora, durante o dia eu não passei não, não. Nesse sentido nós vamos chegar no São Tomás. Não tá fácil, viu, gente? Espero que vocês estejam gostando das imagens. Podemos ver a nossa cidade aí, o nosso destino, né? Na nossa frente, São Tomás de Aquino. Beleza? A gente consegue ir até na primeira entrega. Eu não conheço, né? Eu vou perguntar, né? Carroja Urbano. Centro. Se é centro, é bom. Correndo atrás da sombra. Esfilando atrás da sombra, né? Bem dizendo assim. Esfilando atrás da sombra. Esfilando atrás da sombra. É, é. Onde está a região, né? Ainda de manhã ainda Por que o chave ficou azulzinho agora aí na filmagem? Ficou o semáforo, vamos segurar as coisas aqui, está caindo tudo, doces, aqui uma grande aí, doces Zendá, aqui uma grande produtora de doces sabe pessoal, aqui se produz muita geleia de Mocodó, lembro que quando eu tinha o 850, quando eu tinha o 850 eu vim aqui para mim fazer entrega de embalagens, para algumas fábricas de doces, de geleia de Mocodó, sabe? A gente veio, a gente... Vamos entrar aqui, já deu 10 minutos, estou aí bem na perda lombada, hein? Para vocês verem Ah, vou subindo por aqui mesmo É que subiu por aí em cima, ó Tem um outro trângulo lá que é... Vou segurar o vinho um pouquinho aí, viu gente? Vamos chegar até ali no centro da cidade Ó o papavento, ó Ai, subiu o papavento Ah, vai demorar um pouquinho agora aí, né amigo, hein? Vai chegar nos 15 minutos, eu acho Ah, vai demorar um pouquinho agora aí, né amigo, hein? Vai chegar nos 15 minutos, eu acho Os carros da família Os carros da família Os carros... E aí Opa! Subidinha pra cá, velho A noite, ó, faltando harto ali, depois não é descer mais fácil, né? Aê, São Tomás de Aquino! O José Urbano, o Alves de Figueiredo. Aê, no centro. Tá bom, meu povo, meus amigos e minhas amigas? Beleza, gente? Deu 14 minutos já de vídeo, hein? Opa, ó o alarme. Tá bom, gente. Queria agradecer muito você que veio comigo, tá? Tudo de bom e de belo, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal!